Oi pessoal, aqui é a Kitina Gamer e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Minecraft Crash Fake, né galera? Está chovendo, é noite raining, yes! Isso é bom porque, não sei se vocês se lembram, eu estava com o problema de pegar água e eu não tinha minérios para poder pegar água e fazer clay. Aproveitei que estava chovendo, fiz bastante barrels, coloquei aqui e nós já vamos ter clay, clay à vontade para a gente aqui. Yes, 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 já podemos fazer a nossa smell tree, né galera? Uma coisa que eu estava reparando, eu fiquei na chuva e que um tempão me deu hipotermia, eu tive que correr, acender uma tocha, acender a fogueira, ficar aqui pertinho, que aí voltou no lugar. Só que quando vocês reparem, eu entro dentro de casa, olha aquela barrinha do lado inferior direito, que é a de qualidade do ar. Dentro de casa, ela baixa, quando eu venho para o ar livre, ela melhora, está vendo 100%. Então, eu coloquei uma terra, que depois eu vou ver se eu ponho uma florzinha aqui, que vai ajudar a manter a qualidade do ar de dentro da nossa base, né? O que eu fiz aqui de diferente? Peneirei um pouquinho, acho que foi só um stack de areia, né? Consegui ali, então nós já temos recursos para poder fazer iron. E vai ser importante, gente, fazer iron, porque eu preciso de um balde, né? Porque o próximo passo que nós devemos fazer é fazer lava. Porém, eu poderia fazer aquele glitchzinho de duplicar o minério, a gente transformar isso em dust e ainda está fanfando aqui. Eu poderia fazer, a ideia é ter que fazer o crossbow, para poder fazer lava e parará, parará. Aqui, se ele vai dar o drop a dust, dropou, dust, quero ver se dropa mais 5, 5, 4, 20, deu 21, dropou uma mais, é. Mas até que aqui está de boa, eu consegui recurso, então não tem tanto problema, não. Fica aqui, ó, vamos tentar organizar para não bagunçar. Vamos começar isso aqui, e se você reparar aqui no mapa, tem uma fonte de lava ali na frente, olha. Vamos sair daqui. Aqui, o fogo que os queridos sumiram. A gente consegue descer assim, tudo numa boa. Tudo numa boa. Opa, o fogo que já consegue pegar. Não foi uma boa ideia, estar trazendo essa lava aqui, não. Vou jogar aqui, vai transformar um bocado em coisa, mas não tem problema. Mas agora eu quero ver como que eu vou lá na frente, né, era bem melhor eu não ter trazido essa água, mas tudo bem. Eu tiro, vou fazer isso aqui, ó. Mais seguro para a gente, pelo menos. Boa, agora é só subir de volta. Beleza, com esse balde de lava, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um gerador de cobblestone, a gente vai poder ter gravel, tá? Vou fazer do lado de fora para não esquentar muito minha casa. E vamos poder fazer, e assim, fazer a nossa smelter, né? Então, vamos aqui. O que eu preciso? Um espaço. Aqui, eu vou fazer aqui mesmo. Aqui, aqui. Deixa você aqui. Aqui para lava. E aqui para água. Isto. Vou deixar essa aqui. Vamos pegar a água. E vamos fazer assim, ó. Beleza. Se eu quebrar aqui. Gerador de cobblestone feito. Só quebrar aqui, nós ficamos aqui dentro, ó. O problema é o calor, né? Aqui virou mine com o gerador de cobblestone fora. Eu tenho que automatizar isso o quanto antes. Porque aqui eu já faço gravel, tá vendo? Quero fazer growth. Growth. Preciso de growth. Por que que não tá dando growth? Aí. Agora que... Ah, vem aqui para mim o gravel. Tá dando growth, ó. Porque nem que não tá dando gravel, né? Boa. Então, vou quebrar alguns aqui. Ficando de olho na minha temperatura ali para mim aquecer. E a hora que tiver prontinho, volta, galera. Vamos passar de volta aqui. Mineirei um pouquinho. De gravel mineirei, não. Fiz um pouquinho de gravel. E de acordo com as caixas aqui, nós vamos precisar de fazer... Growth. Na verdade, são Seared Brick, galera. Ah, que droga. Na verdade, o growth, eu já consegui o que eu precisava de cada um. O growth. Olha, é bom que nós vamos desenhar as caixas. Então, isso vai facilitar bastante a nossa vida. Nós temos aqui o Monster Jack, que nem algum jeito que nós deixei pronto aqui. Vamos pegar para cumprir essa quest. E aí, já ganhamos beef, 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 melhorzinho para comer, mas de boa. Deixa aqui, eu vou deixar a nossa Jack no inventário. E vamos aqui fazer, então, esse growth. Então, vamos lá, vamos ver quanto que dá para fazer aqui esse Red. Não, se é Clay que eu tenho que pôr areia. Cadê você? Areia, eu tenho 60 Clay que eu já tinha deixado pronto para a gente aqui. Vamos aqui, então, pegar o nosso growth. Ah, eu vou fazer uma esmeltre decente, viu? Está bem bacana essa esmeltre. Vou aproveitar, vou fazer isso aqui. Olha, não está pedindo. Eu não sei se o Curse Boy está disponível nessa versão. Bem, então, vamos... Ah, não, esse é o growth ali. É Clay que eu preciso de quebrar. Vai tomar um barulho de fundo, isso é minha mãe falando no celular, viu gente? E como eu sofro. Aqui, eu só falo, mas eu acho que é mais alto. A gente já não escuta. Aqui, vamos lá. Vamos fazer a nossa porcelain Clay. Eu preciso de mais um. Acho que eu tenho aqui. Aí, nós fizemos o nosso Curse Boy para poder produzir lava. Vamos fazer de ficar descendo lá embaixo, entendeu? Até se eu quiser fazer uma geração de lava agora inicialmente, que eu estou pensando em usar o gerador do... 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 Sem contar uma coisa que é interessante. Não, não tem, né? Não tem. Que aqui o... O X-Destreet... X-Milo, ele tem como automatizar o próprio mod, né? Não preciso de usar o Pulverizer ou o Seguimil para produzir esses itens aqui. E no Crash Lindy, em 4.4, não tinha isso. Era só no Pulverizer. Não tinha nem Ender, aí, ó. Ele tem isso aqui. Então, eu vou cozinhar esse great... Esse growth. Pra fazer a esmeltre na hora que eu tiver os itens, eu volto com vocês. Enquanto o nosso growth vai assando aqui, vamos aproveitar, peneirei um pouquinho aqui de Sandy. Sandy não, de Dust. Consegui Redstone. E a vantagem, por que que aqui tá tão easy? Eu falei que isso tá com relação ao Crouch Land, galera. Como tem areia, só vem aqui, olha. Eu já tenho. Fácil. Então, eu tenho dois recursos muito easy. Que é areia, que é só coletar. E Dust, que é só vir fazer assim. Só tenho que me preocupar agora em produzir gravel. Porque isso aqui eu vou substituir tudo por terra. Então, por isso que eu tô tirando nessa região aqui, né? Então, eu vim cá, peneirei e consegui, assim, os redstone. E vamos fazer aqui os transfer node item. Pra ter ao menos pedra automática. E no próximo episódio, nós já vamos fazer o... O crusher desse... O crusher do X-Ax-Tree, né? Então, já vai ficar de boa pra gente. Aí, eu preciso de um baúzinho aqui, ó. Fazer o transfer node aqui embaixo. Aqui. Esse aqui, aqui. Aí, eu preciso de duas stone que eu não fiz. Não. Eu preciso de stone. Como? Um, dois aqui. Vamos cozinhar rapidinho aqui. Tira vocês. Joga aqui, ó. Cozinhar rapidinho. Tá bom, já tá acabando aqui o nosso growth. Já vai dar pra fazer o nosso esmeltro. Já tem aqui a quantidade que eu preciso, ó. Quer ver? Tá, agora eu tenho que craftar esmeltro. Tank. Um controller. Dois drain. Dois falsete. Um crash casting base. E cast table. E... Quarenta e dois. Seu red breed. Ih! Ih! Será que o que eu fiz aqui vai ser suzinho? Então, vem. Sufute. Prepara aqui. Beleza. Deixei fazendo aqui. Bora lá, então. Faltou os dois stones aqui. Pronto. Um transfer node item. Já temos um jaba que nós vamos craftar no primeiro episódio, né? Que era da parte de storage. Vamos colocar aqui. Ai, já tô fazendo lava aqui também. Acho que já tem dois baldes de lavas ali, ó. E... Aqui. Acho que eu não preciso do transfer node. Não. Não vou precisar. Do world interaction. É, eu vou precisar do world interaction, galera. Não, que triste. Preciso do world interaction ali. Ah, vamos ver. Eu não tenho lápis lazuli. Preciso de quatro lápis lazuli. Iron até que eu acho que eu tenho aqui pra fazer. Porque eu me comprei nele bastante os dois. Não sei que eu já tenho um iron suficiente. Então, vamos fazer pro series, né? Deixar ali. Se eu pôs em off, eu faço. Espero que seja o suficiente. Mas acho que não vai dar. Vamos lá fazer controller. Controller. É, ganhamos livrinho. Tanque. Vamos lá. Drain são dois. Assim, assim. Falsete são dois. Casting base. Casting table, na verdade. Casting base aqui. E o restante. Não vai dar. Aqui que eu vou ter 16. Eu tenho que fazer mais sear red. Preciso de 42 pra poder fazer. Mas isso aqui já dá pra gente montar nossos metros. Como eu tenho lá, nós já podemos colocar ela pra funcionar. E já cumprimos quase toda a quest. Tá vendo? Só faltou os bricks mesmo. Então, eu vou fazer a nossa esmelture aqui. Né? Tá de boa. Vou fazer lá quatro. Será que eu tenho aí pra fazer lá quatro por quatro? Vamos lá. Aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui. Opa, aqui não, né, velho? Aqui. Não, não sei, ó. Quebra aí. Nossa, não tem mod da phone, gente. Que beleza. Então, tá muito easy. Joga. Eu acho que até o cara pode jogar esse mod pack. Eu não sei o negócio de crash lady que ele acha difícil. Então, ele tá muito easy, gente. Vamos colocar os dois urnas aqui. Aqui, aqui. Aqui. Nossa, certinho. Aqui é a Shebaise. O que 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 é a Shebaise. Aqui. Esse aqui, aqui. Nossa, o bolo de gelo lá. Vamos colocar essa água aqui mesmo. Não, aqui não posso colocar não. Isso. Não vai dar ruim. Isso. Vamos jogar ela lá. Quando aqui no Crash Land, eu ia poder ficar a noite, assim, rodando. De boa. De nada boa. E, ó. Dá pra colocar nove. Muito bom. Essa, acho que essa, essa formatação de esmelto, ele pra começar, é muito boa. Ainda vou fazer mais um breakzinho, mas não vai ser suficiente. Eu preciso de mais gravel. E eu preciso o quê? De um, quarenta e dois. Eu preciso de mais dois. Um stack de, um stack, não. Dois stacks de growth. Pra mim conseguir fazer a esmelto e tudo. Mas não tem problema. Já é uma evolução e tanta. Bora fazer clay. Isso eu me mudei de ideia, galera. Eu vou fazer tudo hoje mesmo. Vamos lá. Isso é pra depanar. Vamos terminar a quest toda. Vamos fazer aqui, ao menos, os blocos que faltam da esmelto. Pra 64 plays. Mais 64 disso. Mais 64 gravel que eu fiquei fazendo. Nós temos aí mais 64 growth. Tô fazendo charcoal aqui, pra poder assar isso aqui. Já vai dar 64. Preciso de oito carvões pra cada um. Então aqui eu já tenho o suficiente pra poder assar. Um aqui. Ele, sim. Preciso só de mais alguns aqui em cima. Vou aproveitar que eu tenho esse cobblestone. Vou fazer outra fornária, né? Porque a gente tá... Tem umas bastante. Eu vou fazer até das comuns mesmo. Porque... Eu já vou precisar lá pra outros craftings. Então assim que eu terminar de usar aqui, eu já coloco elas pra craftar. Principalmente os geradores do Extra Chirits. Que eu vou estar utilizando. Provavelmente o Subvalist, né? Que é o que a gente mais utiliza, pelo menos nesse início aqui. Talvez eu vá de acordo com a quest que eu vou estar usando. Vamos fazer aqui, aqui. Beleza. Põe aqui. Já joga um pouquinho de gold check. Prontinho. Acho que os nossos Serents ficaram prontos finalmente. Vamos ver se a gente conseguiu fazer os que faltam pra gente. 64 aqui. Dá 16. 16, 16, 16. 30 e 12. Eu já tinha alguns. Agora eu acho que tá. É, eu já tinha alguns no inventário. Vamos ver. Eita. O mapa crashou aqui. Desquebre de novo. Ah, não. Não. Ah, você tá de zoação comigo. Eu fiz conta errada. Eu não tinha feito 16. Como eu coloquei na Smenter? Acho que ele não vai reconhecer. Eu tenho quanto aqui? 34. Vou tirar aqui, ó. Pronto, não se eu perdi aquele iron, não. Não tem problema, não, não. O importante é cobrir a quest. Eita, eu tô mandando ali, porque ele tá com um líquido. 42. E essa, agora você vai cumprir, né? Finalmente, porque agora eu ganhei aqui, ó. O que eu quero? Picareta ou X? Quero picareta. Vou voltar nosso esmeralto aqui, pra eu não posso até colocar ela tendo em cima. Vou fazer uma gigantona. Já tá vendo? Não perco. Se eu não quebrar o controle, o iron volta pra lá. Então, tá até boa. Então, vou dizer que é tirar a ingotinha. Nós já temos aí alguns que já podemos duplicar os nossos inércitos. Vem demais, né, galera? E também consegui fazer aqui, peneirei um pouquinho de gravel enquanto tava ação. Vamos ver se o World Interaction vai funcionar lá e vai dar tudo certo. Se não é alguma edição do modpack que não permite mais, se você fazer esse gerador de combustão com... Usando o Transfer Node do Extra Utilites, né? Então, vamos ver aqui. É não, era isso mesmo. Transfer Node Itens. Então, agora nós temos a geração de coagostana. Nós temos uma esmeralto. Demos uma avançada boa aqui no Crash Fake, né, galera? Então, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu! Fui! Fui!